O homem do campo já não se sente mais tão seguro como antigamente. Nos últimos dois anos, 71 mil furtos foram registrados nas áreas rurais dos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. O aumento na repressão dos crimes nas cidades pode ser um dos fatores para o crescimento da violência no campo. O meio rural é um meio que tem sido muito abalado pela violência. Quando você aperta nas grandes cidades a questão da segurança, ela vai migrando. E o meio rural, por si só, é bastante isolado e desprotegido. E é claro que quando nós vemos uma ação como essa reforçando a segurança rural, isso nos traz uma esperança muito grande de levar e que essa segurança chegue aos nossos produtores rurais. O reforço da patrulha rural vem de encontro a essa realidade. A entrega dos equipamentos foi feita na sede da FAEG. Ao todo, 100 viaturas compõem a Patrulha Rural de Goiás. Elas são responsáveis pelo monitoramento e também por coibir furtos e roubos nas propriedades rurais. A inclusão desses 50 veículos vai ajudar a substituir algumas viaturas mais antigas e, ao mesmo tempo, dar mais segurança ao homem do campo. Nós teremos, a partir de agora, 50 caminhonetes, cabine dupla, ao mesmo tempo, georreferenciando as fazendas, dando condições de fazer o levantamento e o inventário do que existe nela. E, ao mesmo tempo, com qualquer dúvida ou qualquer suspeita que o produtor rural tenha, ou sendo vítima de algum assalto, é só acessar o telefone celular e a Patrulha Rural vai poder chegar a tempo para combater a criminalidade no setor rural. Os registros das propriedades já estão acontecendo. Cerca de 8 mil já estão listadas nos bancos de dados. Os agentes visitam as fazendas e fazem o cadastramento. Segundo o coordenador do Policiamento Rural, esse trabalho é pioneiro no Brasil e pode fazer a diferença no combate aos crimes rurais. Onde a Patrulha alimenta o banco de dados próprio, com dados do produtor rural, dos seus familiares, os implementos agrícolas, até a marca de gado, vai para um sistema próprio da Patrulha Rural. E, quando de um acionamento, é traçado direto uma rota, através do GPS que está dentro da viatura, para essa propriedade. Cada propriedade dessa tem uma placa de identificação e um número característico. Então, até o acionamento muda. É só o produtor digitar na rede de WhatsApp, que é criada dentro dos produtores, o número de sua propriedade, que já vai para a Patrulha Rural, já referenciada. E essa viatura é já traçada a rota e ela vai deslocar de imediato para essa propriedade. E lá, a viatura já vai saber o que vai encontrar. Quem é o proprietário, qual atividade que ele desenvolve, quais são os funcionários que ele tem naquela propriedade. Em Goiás, o maior número de registros é de furto de gados. Uma ocorrência que, segundo a Delegacia Estadual Rural de Goiás, geralmente é muito bem planejada. Normalmente é o seguinte, vai um olheiro na fazenda, identifica a qualidade daquele gado. Depois, eles, aproveitando a situação rural, que normalmente gados ficam longe da sede, eles vão à noite, abrem através, principalmente, de corte dos arames, faz o encaminhamento desse gado, toca esse gado para outra área, depois coloca em caminhões e leva ou para frigoríficos clandestinos ou também faz o transporte ilegal usando GTAs falsas e vendem como se eles fossem regulares. O implemento da Patrulha Rural contou com o apoio do Fundo para o Desenvolvimento para a Agropecuária de Goiás, que doou 250 mil reais para o término das obras de implantação do batalhão e do Centro de Comando e Controle Rural. Nós entendemos, com a solicitação feita pela Federação da Agricultura e também pela própria Polícia Militar, a necessidade do Fundo EPEC também estar presente nessa ação, uma vez que ela representa, acima de tudo, segurança para o produtor, segurança para o trabalhador rural, as pessoas que trabalham no campo e também a segurança das famílias. Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, essa é a primeira ação realizada para dar mais segurança aos produtores rurais. Temos todo um cronograma de implantação de outras ações para melhorar a segurança no campo. Hoje, infelizmente, aquela história de que o campo é bucólico, o campo é tranquilo, acabou principalmente por conta da presença das drogas muito forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.